Música Falando nisso, está de volta e a gente vai fazer só uma pequena parada no nosso bate-papo com o Dr. Marcos Massal para ver o que vai ser destaque no Bande Cidade 2ª edição Música Em todas as tardes ela está com a gente, a linda e bela gaúcha, a Rosimara Silva. Boa tarde, Rose Boa tarde, Solange, boa tarde a todos. O Bande Cidade desta noite vai mostrar uma boa notícia aí para São José dos Campos e também para toda a região, né? De olho na Copa de 2014, a Infraero anunciou investimentos para ampliarem até 5 vezes a estrutura do aeroporto da cidade Uma outra reportagem vai mostrar que acontece hoje a primeira feira de troca de sementes em Cunha A iniciativa sustentável é ideia de uma ONG que busca incentivar a preservação das sementes raras e também daquelas que nunca foram alteradas E ainda, um programa da Secretaria de Saúde aí de São José dos Campos está levando teatro para as unidades básicas de saúde Uma maneira divertida de levar informação para os pacientes Esses serão alguns dos destaques que você confere a partir das 10 para 7 da noite Voltamos com você, Solange Muito legal, né? Informação e diversão, né? Lembram dos doutores da alegria que até hoje Nossa, é fantástico o trabalho deles. Parabéns por essa iniciativa E agora, bom, está frio, está chovendo, mas muita gente programou uma viagem Principalmente para a Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí Como é que será que está o movimento nas estradas para esse final de semana? Vamos ver com notícias da redação E quem vem para trazer todas as notícias para a gente é o Rafael Lima, do Grupo Bandeirantes Fala com a gente, Rafa, boa tarde O friozinho está aí, chovendo também Mas Campos do Jordão sempre agitado, né, Rafa? É verdade, sempre agitada e neste fim de semana a expectativa é de muitos turistas em relação aos demais finais de semana Segundo a organização do Festival Internacional de Inverno A Prefeitura, ela espera um grande número de turistas Durante todo o Festival Internacional de Inverno, pelo menos um milhão e meio de turistas são esperados no alto da Serra da Mantiqueira Agora, para quem vai viajar, deve tomar muito cuidado no trecho de Serra da Floriano Rodrigues Pinheiro Muita neblina O trânsito é tranquilo por lá, segundo a Polícia Rodoviária Estadual Mas a neblina, ela prejudica muito a visibilidade do motorista Principalmente no trecho que compreende os quilômetros 25 e 46 da rodovia Inclusive é um trecho bastante sinuoso, onde ocorre bastante acidente Por isso o motorista precisa redobrar a atenção, neste caso é o que pede a Polícia Rodoviária Estadual Mas por enquanto, uma boa notícia, nenhum acidente foi registrado em todas as rodovias do Vale do Paraíba Para quem vai para o Litoral Norte, pela Tamoios, Oswaldo Cruz também vai encontrar trânsito com problemas em relação à visibilidade Mas não temos trânsito lento neste caso Na rodovia Presidente Dutra, lentidão apenas em Guarulhos, a partir do quilômetro 220, entre 220 e 221 no sentido São Paulo Nos demais trechos da rodovia Presidente Dutra, não há problemas em relação a congestionamento O único problema é a chuva, que deixa também as pistas escorregadias E o que requer maior atenção do motorista para fazer uma viagem bem tranquila, viu Sol? Muito legal, Rafa E para quem quiser estar sempre bem informado aí, nós temos aí o repórter das estradas Que as pessoas também podem participar, né? É verdade, sempre a partir das 5 horas da tarde com Marina Valseque No Informações das Estradas, na Band Vale FM 102,9 E o ouvinte, ele pode ser um de nossos repórteres Basta ligar para 0800-12100 e passar a informação da rodovia por onde o motorista estiver passando Colabore com a gente e com os ouvintes da Band Vale FM Que sempre estão atentos às informações das principais rodovias da região, Sol Ok, Rafa, obrigadaço, bom plantão para todo mundo aí da redação Obrigado Obrigado Bom trabalho Bom trabalho para todo mundo Bom, e será que São Pedro vai continuar com essa cara feia, com chuva, com frio? Estou morrendo de saudade dela, porque a Copa do Mundo afastou um pouquinho o programa Mas hoje ela está aqui com a gente, a querida, linda e competente Desirê Brandes, que é meteorologista do Instituto São Mar, direto de São Paulo Oi, Desirê, como é que está o tempo por aí? Porque aqui está frio, viu? Boa tarde, Solange, que prazer falar com você novamente, hein? Eu também estava morrendo de saudade Pois é, muito tempo, essa Copa nos afastou, mas agora estamos de volta E pena que é com esse tempinho feio, viu, Solange? E vai continuar, pelo menos até amanhã Então, a sexta-feira e o sábado também continuam com bastante nebulosidade Entre a capital paulista, litoral, Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira É uma chuvinha que não é mais forte, mas ela continua a qualquer momento Então, ao longo de todo o dia tem essa possibilidade de chuva Isso atrapalha, sim, a visibilidade nas estradas Então, é bom ter cuidado mesmo ao pegar estrada entre hoje e amanhã No decorrer do domingo, aí sim, finalmente, aos pouquinhos, o tempo começa a melhorar A máxima amanhã não vai passar dos 17 graus no Vale do Paraíba Mas no domingo já pode chegar aos 22, 23 graus Já é uma temperatura mais confortável Agora, tempo bom mesmo, Solange, só no interiorzão, viu? É Não dá nem pra acreditar, mas lá em Ribeirão Preto A temperatura vai passar dos 30 graus durante a tarde Brincadeira Bem diferente do Vale do Paraíba, hein? Muito diferente em pleno inverno Desenho, muito obrigada pela sua participação E na sexta-feira a gente volta aí pra saber as condições do tempo E passar pro pessoal curtir bem o final de semana Um grande beijo, né, querida? Muito obrigada Pra vocês também, bom fim de semana Pra todos nós Bom, depois da Desenho lá de Taubaté A gente abre linha direta com segurança 24 horas Tony Blade, muito boa tarde Tony Blade, parece que prenderam um homem aí Acusado de pirataria de DVDs Conta essa história pra gente, Tony, boa tarde Boa tarde, Solange Moraes É verdade, esse indivíduo formado, né, no INPE E o doutorado, né, inclusive Pós-graduação, enfim, uma pessoa muito inteligente Só que não tem vínculo nenhum mais com o INPE Ele estudou lá E utilizou essa inteligência pra montar um site Então ele disponibilizava filmes E filmes até inéditos Que ainda não havia sido liberado Pra venda Apenas em cinema E ele tinha acesso a essas informações E liberava em site E ele era o provedor Ele que administrava, na verdade, esse site A polícia estava acompanhando Investigando esse indivíduo já cerca de dois meses atrás E com o apoio da Associação Protetora dos Direitos Autorais Conseguiram chegar até o bairro Vista Linda No interior da residência dele Os policiais conseguiram apreender computador E também um laptop que estava em pleno funcionamento Pendrive, enfim Vários equipamentos E a prova realmente do crime que ele vendia Através do site Ele está preso, foi levado pra cadeia da cidade de Jacareí Ok, Tony, a gente já abriu o programa falando que a polícia estava na caça E prendeu, parece que pegou A mulher que abandonou o bebê recém-nascido Debaixo de chuva, na rua, em São José dos Campos Acharam mesmo a mulher, né, Tony? Acharam sim A equipe de policiais da Delegacia da Mulher Comandada pela doutora Carla Conseguiram localizar essa mulher no bairro Vila Nair, né E segundo ela, relato dela, né, o testemunho dela pra polícia Estaria sofrendo ameaças do marido E com medo que viesse ocorrer, né, um rompimento, né, do relacionamento dela com o marido Que não queria criança, segundo ela Resolveu então deixar a criança em cima de um papelão Num prédio próximo da Rádio Bandeirantes Ela foi enquadrada, né, por abandono de incapaz Vai responder agora, vai ter que conversar com o juiz a respeito disso